Alô galera, quem fala aqui é Leandro Barsotti, mestre de bateria de Estação Primeira de Lanús, de Buenos Aires, Argentina. Sou ritmista também do Salgueiro, da Vila Douro, da Estácio de Sá. Queria deixar um forte abraço para toda a comunidade de samba lá na Europa. Em especial, um forte abraço para meus amigos de calango, instrumentos musicais brasileiros. Salve galera, sábio samba! Valeu galera! Valeu galera!